Toda mulher, toda mulher Estamos de volta conversando sobre a nova lei e as mudanças acerca da laqueadura e da vasectomia. Voltando ao que nós estávamos falando, eu queria perguntar sobre, primeiramente, para o doutor Eduardo. Essa questão, não sei se seria jurídica, se seria burocrática, um ponto que foi muito discutido, até mesmo no Senado Federal, antes da aprovação, foi a questão do cônjuge, do parceiro ou da parceira, ter a responsabilidade de autorizar ou não um procedimento cirúrgico que é irreversível. É muito pesado isso, não é não, doutor Eduardo? Concordo com a senhora. Anteriormente, existia a ideia que o planejamento familiar era do casal, ou seja, o casal tinha que decidir em conjunto. O marido autorizava a esposa e vice-versa, a esposa autorizava o marido. A lei de 96 previa isso no artigo, no parágrafo 5º, que dizia, a vigência da sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso do âmbito dos cônjuges. O que aconteceu foi somente a revogação desse parágrafo. Conforme eu falei, a lei continua em vigor, a lei de 96, e a lei de 14.443 simplesmente fez o cancelamento desse parágrafo. Eu concordo com a senhora com relação ao avanço que teve em função dessa não necessidade de autorização do outro cônjuge, tendo em vista que cada um tem autonomia sobre o seu próprio corpo. Esse foi um avanço que deve ser muito comemorado por todos, não só pelas mulheres, mas também pelos homens, que poderia acontecer até por uma situação de revanche a não autorizar, no caso, a vasectomia dos homens. Mas os dados, assim, eles mostram o número de laqueaduras extremamente mais elevados do que o número de vasectomia. Isso teria a ver, talvez, na questão social, estou falando do Brasil, porque a gente, vários casos, a gente vê de médicos, de polêmicas, de que o homem, qualquer paciente, qualquer pessoa, quando está numa cirurgia, num processo cirúrgico, ele está extremamente vulnerável. Seja pela anestesia, seja a doutora Flávia pode falar com mais propriedade, seja pelo psicológico que o levou até lá. E a gente tem casos de parceiros masculinos que autorizaram, aí eu vou até fugir um pouco da questão da laqueadura, mas procedimentos estéticos também. Então, isso, talvez, a gente possa comemorar realmente como uma vitória. Nosso corpo, nossas regras. Doutora Sara, você que... Doutor Eduardo, doutora Sara e doutora Flávia, o que vocês pensam? Bom, inicialmente, eu queria só ressaltar que, efetivamente, eu entendo que, para o homem, a própria doutora Sara vai falar com mais propriedade, é mais simples a intervenção cirúrgica do que para a mulher. Ou seja, para a mulher é mais traumático, tendo em vista que a própria anestesia é muito mais complicada e difícil. Porém, a senhora sabe que nós vivemos na sociedade brasileira que, efetivamente, ainda existem alguns tabus que têm que ser quebrados e, realmente, reconheço que, para o homem, é um pouco mais difícil aceitar um procedimento definitivo. Tendo em vista que pode ser, imagino eu, que ela possa, futuramente, querer se separar e ter filhos com outra mulher, né? É, então, tem um mito muito comum que eu queria desmistificar aqui, é que vasectomia deixa o homem... Como é que eu poderia dizer aqui em rede? Que não deixa tão potente, tá? Isso é um mito, gente. Onde a gente faz, pela técnica que a gente faz, né? O urologista, essa vasectomia não tem nada a ver... É um caminho diferente sobre ereção e músculo peniano, tá ok? Então, a vasectomia não deixa o homem impotente. É o primeiro mito. E eu acho que essa taxa diminui muito a vasectomia por conta desse grande mito. Segundo, muito medo. Segundo, muitas pacientes minhas dizem... Ah, porque ele diz que eu já tô ali, eu já tô ali na cirurgia, então já aproveita e corta. E aí é isso. Muitas pacientes, às vezes, acabam desejando a cesárea para fazer a ligadura, mas a gente sabe que o melhor parto é o via e os obstetras que reconhecem isso é realmente não aceitar uma cesárea por pedido da paciente, porque o melhor parto é o via vaginal. Então, você não vai fazer uma cesárea por conta disso. E a terceira e última coisa que eu queria pontuar é que realmente essa autonomia para nós foi muito importante, porque Flávia vai falar muito melhor disso, mas, assim, a gente deseja que todos os relacionamentos sejam ótimos, que tenham acordos, mas a gente não pode esquecer da violência contra a mulher. E eu tenho muitas pacientes, inclusive, que dizem... Doutora, eu peço para colocar a camisinha, chega na hora, ele tira. Doutora, ele esconde o meu anticoncepcional. Então, tem pacientes que engravidam e não queriam ter mais esse terceiro, quarto bebê, mas, infelizmente, acaba calhando nessa questão aí da violência. Então, são pontos, claro, que a gente não é a grande questão, mas são pontos que a gente não pode negligenciar. Doutora Flávia, eu sei que você queria falar, mas, complementando o que a doutora Sarah falou, então, talvez seja realmente fundamental esse espaço de 60 dias para essas avaliações, para essas orientações e análises, como a senhora bem falou, de equipes e profissionais multidisciplinares, porque talvez seja uma falha de conhecimento. Às vezes, seja uma falha de saber, de fato, como funcionam todos os procedimentos. Antes da gente começar o programa, a gente estava falando, a doutora Sarah falou, a senhora também complementou, que muitas vezes as mulheres, elas desconhecem o que cada procedimento, não necessariamente a laqueadura, que é irreversível, funciona. Então, é fundamental esse apoio psicológico também. Sem dúvidas, é fundamental. E, assim, três meses, quem sabe seja até um tempo curto a depender da situação familiar, a depender da situação da paciente, né? Mas, nesse período, precisa, sim, trabalhar com essa paciente toda essa dinâmica familiar, todas essas questões que essa paciente precisa ter ciência para que ela possa ir para um método de esterilização com segurança. E, claro que, né, assim, como todos já falaram, o quanto foi importante essa... ter tido essa alteração de que a mulher não precisa mais da assinatura, da aprovação do marido. Isso é um avanço, principalmente, é um avanço para nós, enquanto mulheres. E aí, só uma questão para salientar, isso não inviabiliza da gente, em um processo de avaliação psicológica, trazer esse marido para que possam ser trabalhadas também as questões de... Tanto que esse marido está aqui apoiando essa parceira no sentido assim. Aí, opa, Flávia, que fala é essa, né? Volta, está voltando o que você está dizendo. Mas, não. Porque o que a gente não pode deixar acontecer é que, às vezes, assim, a paciente vai fazer tudo escondida do marido. E isso é uma questão muito perigosa que pode provocar aí uma situação de um conflito muito grande para esse casal e até, quem sabe, em uma possível separação. Então, o ideal é que esse casal ele converse sobre isso, que esse casal vá para o processo de avaliação psicológica para que estejam alinhados e que seja trabalhada qualquer questão aí de um ter vontade e o outro não e o respeito pelo desejo dessa mulher. Importante ressaltar o que o doutor Eduardo falou no início. A gente vai sempre tentar trabalhar, né? Ali, contrapor ali aqueles pensamentos, aqueles objetivos. para que essa pessoa ela veja outras possibilidades como um recurso anterior a esse método final. Então, é de total importância para que essa mulher ela possa realmente ter essa segurança para ir para esse método. Porque o contexto mudando na vida dela, seja com uma separação, seja com a morte de algum dos filhos, isso também vai mudar os objetivos de vida dela futuramente. E aí, acompanhar uma paciente com uma sensação de uma angústia muito grande de estar em uma relação nova e querer um filho porque o sonho do marido é ter um filho e ela não poder mais é de uma angústia muito grande que pode provocar inclusive aí sintomas de depressão e aí a gente já sabe que é uma parte bem mais delicada e complexa. Então, precisa realmente ter bem fundamento. Doutora Eduardo, infelizmente estamos chegando ao final do programa mas eu queria saber do senhor todos esses pontos que a gente questionou nem todos estão positivos juntos ou alguns mais mais importantes que foram mais pontuados juridicamente na opinião do senhor enquanto advogado. Qual o impacto se o senhor pudesse avaliar o impacto para a sociedade brasileira principalmente para a mulher para todas essas adaptações nessa nova lei em vigor? O que o senhor diria para quem está nos assistindo? Bom, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana eu diria que foi um avanço para a mulher com relação a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Porém, como a própria doutora Flávia falou eu acho que é interessante e importante que seja uma decisão do casal ou seja, apesar de não ser necessária a assinatura a gente sabe que tem que o marido também participar dessa decisão porque como a doutora Flávia colocou dentro de propriedade pode trazer problemas com tudo até no relacionamento conjugal e levar até a uma separação então eu não acho que deve ser algo que deve ser feito escondido algo que deve ser feito por debaixo dos panos essa aqui é a questão. Eu queria saber agora me veio algo à mente a doutora Sarah e a doutora Flávia podem me esclarecer durante esse processo dos 60 dias ou até mesmo durante a avaliação são feitos testes psicológicos também porque às vezes para avaliar essa questão do casal de como está a vida são feitos testes psicológicos? Tá isso depende muito de cada profissional mas geralmente quando você tem alguma alguma necessidade de ter informações mais concretas com aquilo que está te deixando alguma dúvida você pode sim aplicar teste psicológico algum instrumento psicológico considerando principalmente que toda avaliação psicológica deve estar prevista dentro das nossas normativas e código de ética e da psicologia ou seja toda avaliação psicológica tem que estar muito bem fundamentada para que o profissional possa realmente emitir um documento que vai dar uma segurança até para o cliente e para o médico também que está ali fazendo aquele vai se meter a fazer aquele procedimento Doutora Sarah quais são os maiores mitos talvez acerca dos métodos contraceptivos reversíveis que as pessoas muitas vezes as mulheres as pacientes chegam com muitas dúvidas e a senhora não não é bem por aí quais são esses maiores mitos sobre os métodos hormonais as pílulas os injetáveis elas dizem que engordam que muda realmente o seu ser os seus sintomas e realmente isso acontece os hormônios eles nos dão muitas alterações que aumentam o risco para câncer de mama trombose enxaqueca então tem o risco dos métodos hormonais por isso que a questão da ligadura da laqueadura é realmente mais um método mas não é o método que isso é definitivo então seria alterar a libido alterar o peso aumentar o apetite pode dependendo de alguns métodos isso pode acontecer mas engordar porque eu comecei a pílula não necessariamente às vezes é porque ela acabou realmente se alimentando mal saindo da academia tudo no conjunto e colocou a culpa na pílula mas isso acontece bastante tem algum critério específico para ser realizado a laqueadura aí eu não estou falando nem de termos jurídicos mas por exemplo pelo SUS tem algum procedimento específico eu digo porque eu acredito que esse programa esteja sendo muito esclarecedor foi uma lei que trouxe várias mudanças foi aprovada ano passado mas só a partir de março desse ano entrou em vigor então eu ainda acredito que tenham muitas muitas dúvidas a serem esclarecidas mas a laqueadura tem algo específico alguém pode alguém não pode existe esse cuidado também assim pensado bem pertinente essa pergunta até para esclarecer mesmo quem pode quem pode não pode estar bem determinado na própria lei mas como que isso acontece a mulher que tem esse desejo ela tem que ir numa clínica numa unidade básica de saúde próximo a casa ela vai se inscrever e durante esse tempo vão existir aí palestras consultas com enfermeiros com médicos e com psicólogos e como Flávia falou infelizmente o tempo é curto dessas sessões dessas consultas então às vezes a gente não tem o tempo adequado para informar mas junto com o parceiro ali nas palestras entendendo que também tem outros métodos ao final desse tempo é feito então toda essa documentação eles vão assinar e também esse termo que no dia do parto tem que levar isso é importante já aconteceu comigo o paciente chega com tudo muito bonitinho mas não tem a data e aí essa data junto com a assinatura ou tem a data mas não tem assinatura não pode acontecer naquele dia ali da internação então tem que estar muito bem escrito determinado para que isso aconteça mas começa tudo pela unidade básica de saúde junto às palestras e equipe doutor Eduardo a gente viu que tem muitas questões que além das que a gente está falando é importante buscar é importante procurar é importante saber onde a gente ter acesso até mesmo para quando a gente chegar a fazer todos esses procedimentos todos esses passos que tanto a doutora Sara quanto a doutora Flávia estão falando a gente está com respaldo o senhor onde que quem está nos assistindo tem acesso portal da câmara tem algum tem algum canal que o senhor indique para quem não está nos assistindo para saber mais sobre essa lei para ter mais informação que a gente viu que informação aqui nunca é demais eu diria que como a senhora falou a lei ela é recente as alterações foram recentes não existe um canal específico eu acho que a melhor orientação que eu posso dar é realmente a pessoa imunidade básica de saúde então procurar um seu médico de confiança no plano de saúde ele vai estar capacitado eu tenho certeza disso para dar todas as orientações e mostrar todos os procedimentos que ela vai precisar para realmente continuar ou não ela pode também desistir no meio do caminho com relação a esse método contraceptivo que é uma forma duradoura e definitiva muitas vezes existem mulheres que nem sabem que essa forma é uma forma duradoura e definitiva eu sugiro que a melhor pessoa para poder dar essa orientação seja o médico da unidade de saúde ou do plano de saúde ou também um médico particular que a pessoa deve procurar e pegar todas as orientações médicas que ele vai poder estar capacitado para dar esse tipo de informação doutora Flávia e no âmbito psicológico o que a senhora falaria para quem está assistindo e talvez com tantas informações com tantas dúvidas ou com tantas vontades é isso que eu precisava eu não sabia o que a senhora falaria para quem pensa para quem viu várias oportunidades na lei mas talvez ficou com receio com algumas questões discutidas aqui o doutor Eduardo já deu canal para quem ficou com alguma dúvida e a senhora o que diria para quem está nos assistindo eu chamo atenção principalmente para as pessoas de idade mais jovem já que a lei teve essa mudança a partir dos 21 anos então assim ainda que tenham dois filhos vivos aos 21 anos 22 com a idade mais recente e tem o desejo da laqueadura que veja talvez seja muito precoce aos 22 anos pensar nesse método entendendo que temos outras possibilidades temos outras possibilidades aí então a laqueadura ela pode ser irreversível como a doutora Sara ela pontuou então o ideal é que seja pensado outras possibilidades antes desse método definitivo considerando que o contexto de vida ele muda bastante ele pode mudar e as motivações também e claro as outras mulheres também de maioridade que estejam seguras para esse processo tendo consciência de ter que sustentar isso futuramente caso haja esse arrependimento todavia saliento a importância de outros métodos e claro também acho que é muito importante que haja mais possibilidade do acesso dessa população a esses métodos porque querendo ou não a gente sabe que há uma represália de pacientes aí nas filas para poder receber esses métodos doutora doutora Sara uma última dúvida que ficou uma das modificações foi a possibilidade dentro de todos os critérios pré-estabelecidos no caso os 60 dias dentre a manifestação da vontade até o procedimento cirúrgico ser realizado ser feito durante o parto no parto cesário isso ele facilita para que a mulher não possa aquela que já vai realizar seja por qualquer tipo de questões até mesmo de saúde não ter que esperar e voltar para fazer uma segunda cirurgia porque isso também foi bastante questionado e discutido que você faria uma cirurgia depois teria que voltar para fazer uma nova cirurgia deixaria seu bebê em casa enfim várias questões envolvidas isso foi um ponto positivo aí você me deixa de saia justa do que eu gostaria de falar e do que eu não que eu tenho que falar facilita a nível de saúde pública tá em relação a fila em relação a tempo de sala em relação principalmente dessa mulher no puertério ela já iria estar ali resolvida vamos dizer assim mas dizendo isso na lei você acaba tendo algumas saídas dizendo ah então seria melhor já aproveitar uma cesárea para fazer e isso não é o melhor benefício nem para mãe nem para o bebê então em termos de saúde pública vaga em hospital tempo de sala sim facilitaria mas não é o ideal não é o que é indicado nem para mãe nem para o bebê então em termos talvez doutora Sara era como se fosse cada caso é um caso cada caso é um caso então aquela mulher mulher que tem indicação de cesariana e depois a gente pode conversar sobre isso que existem indicações reais e se enquadra que já tem a lei já tem todos os dados tudo bem agora uma paciente sem comorbidades está tudo bem pré-natal tudo bem fazer uma cesariana para fazer uma aliaqueadura não existe até porque eu preciso dizer aqui os inúmeros benefícios do parto normal para a mãe e o bebê bebê quando ele sai ele escolhe o dia ele está colonizado pelas bactérias então é um bebê mais ativo na parte locomotora é um bebê com menos gases intestinais então você vai sofrer menos no puertério então parto vaginal são suspeita ele é o melhor e longe de mim dizer que você faria uma cesárea para fazer a laqueadura então facilitaria a níquota de saúde pública então doutora Sara deixa eu tirar a senhora da saia justa vamos ver se eu entendi por favor era uma lacuna que existia porque muitas vezes como a senhora bem colocou talvez existissem mulheres que fossem necessários independente elas já tinham indicação de fazer uma cesariana e também já se enquadravam através da lei e da vontade delas fazer a laqueadura aí sim o caminho estava melhor até porque ela não vai ter fazer uma segunda cirurgia não vai atrapalhar o seu puerpério porém a senhora não está dizendo e nem indicando que a cesárea é sempre o parto melhor e nem que uma coisa influencia a outra não correto exatamente deixar muito claro aqui também eu acho que até melhor seria pós parto fazer isso porque o bebê nasce está super bem no pré-natal mas por algum motivo constitucional o bebê falece ela tem aí no puerpério 30 a 60 dias até para decidir se realmente ela vai querer fazer essa laqueadura então o ideal seria realmente ter mais condições em questão de saúde pública para aumentar profissionais a fila para que essa mulher possa fazer a laqueadura pós parto com uma tranquilidade no seu puerpério porque os desordens hormonais também no puerpério deixa essa mulher um pouco mais fragilizada então o ideal é realmente seguir esse passo laqueadura faz parte infelizmente nosso programa chegou ao final eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês pela disponibilidade doutor Eduardo doutora Flávia doutora Sara e com certeza a gente toda mulher está de portas abertas porque é um assunto fundamental um assunto de conscientização e voltem mais vezes porque acho que a gente tem que falar mais sobre isso tá bom muito obrigada mais uma vez ficamos por aqui agradeço a você que nos acompanhou até agora hoje conversamos sobre a nova lei que entrou em vigor no Brasil que propõe mudanças na laqueadura e vasectomia com uma redução da idade mínima para realizar os procedimentos antes 25 e agora 21 anos se identificou? lembrou de alguém? então curta e compartilhe esse programa afinal informação nunca é demais para rever esse programa basta acessar o site alerje.rj.gov.br acompanhe toda nossa programação através de nossas redes sociais até o próximo Toda Mulher eu espero você até lá TV Alerje o canal do povo estamos ligadas queremos ser respeitadas juntas somos mais fortes juntas somos melhores ouçam a nossa voz é bom saber que não estamos sós podemos ser o que quiser toda mulher toda mulher toda mulher todos visited as 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 Uh-uh.